Se tem uma dieta que resiste a qualquer moda, é uma dieta onde você corta totalmente o carboidrato. Dá uma olhadinha nessa situação. Oi! E aí, tudo? E você? Você tá magra? Ai, menina, eu tô tão feliz. Não sabe. Eu tô fazendo uma dieta que é um espetáculo. Eu já emagreci 4 quilos. Sério? Em uma semana. Como assim? O que que é? É muito simples. É só você cortar todo e qualquer carboidrato da dieta. O resto você pode comer à vontade. Tudo à vontade? Tipo, você sabe que eu amo queijo. Então, eu posso comer o quanto eu quiser. Tem hora que até enjoa de tanto que eu... Nossa, mas queijo tem gordura pra caramba. Como é que não engorda? Não sei. Eu só sei que essa dieta é dos deuses. Eu só sei que eu perdi 4 quilos em uma semana. Meu Deus! Mas o que mais você pode comer à vontade? Então, você pode comer carne à vontade, ovos, castanhas, até linguiça. Até bacon que você adora, você pode comer. Até bacon? Até bacon. O churrasco tá liberado? Mas fruta, legume, verdura pode comer também. Salada verde pode, porque não tem carboidrato, né? Tomate pode, pepino, palmito. Agora, cenoura não, beterraba não. Fruta nem pensar. Tudo que tiver carboidrato, você não pode comer. Mas quanto tempo você vai fazer dessa dieta, que é muita gordura, né? Fazer até eu ficar esqualida, ser magra. Ai, que louca! Você sabe que eu tenho que controlar o colesterol, né? Se fizer duas semanas disso, eu morro. Ai, eu tô brincando. Eu também não vou fazer muito tempo. Fazer, sei lá, um mês, até eu chegar onde eu quero. Depois eu volto a comer tudo de novo. E se você voltar a comer tudo de novo, não vai engordar tudo de novo? Eu não sei, puta. Será que eu vou engordar? Eu acho melhor a gente perguntar pra tala. Essa dieta não funciona. Ela é muito usada porque ela acaba conseguindo um efeito rápido em uma semana. Mas, na verdade, ela não emagrece. Ela não perde gordura. Grande parte disso é líquido e massa magra. E essa dieta, ela vem sempre camuflada com um nome diferente, com uma tática diferente pra que as pessoas acabem fazendo. Não é isso, Desiree? Verdade. Qual é o nome agora que ela veio? Agora ela tá com o nome de Ducan, do médico francês. Na verdade, o médico francês foi até banido da sociedade francesa de medicina, né? Porque essa é uma dieta que realmente é muito perigosa em alguns casos. Na verdade, o nosso corpo, ele consegue sobreviver parcialmente bem sem carboidrato. O problema é o efeito rebote que isso traz. A pessoa, ela fica muito mal-humorada, cansada. Então, ela não consegue manter esse tipo de alimentação por muito tempo. Mas aí tem uma questão muito prática dessa história. Como que você explica pra uma pessoa que consegue emagrecer, que consegue perder peso, que essa dieta não funciona? O problema dessa dieta, no longo prazo, é a restrição severa, né? A pessoa não pode comer macarrão, arroz, batata, qualquer ponte, fruta. Então, fica uma dieta muito monótona. Fica tão chata essa dieta que a pessoa vai diminuindo o que ela consome durante o dia. Então, a pessoa passa de uma alimentação de duas mil calorias pra mil e quinhentas. O ponto é que as pessoas estão muito pouco preocupadas em saúde, né? E essa restrição de carboidrato, ela vai complicar um pouco a sua saúde porque você fica com muito pouca disposição pra fazer atividade física. E a atividade física, ela é fundamental pro corpo funcionar bem. Tá aí, comendo carboidrato agora, sem culpa, olha que beleza. Não perca essa chance e se inscreva no canal. E lembre-se sempre, no Bem-Estar, tem um vídeo inédito. Toda segunda e quinta, às sete e meia da manhã. Dieta maluca, vai. Vamos fazer uma aqui. Qual que você já viu que é bem doida? Tem a dieta da USP, né? Que não é da USP, que é a dieta que você toma café e come ovo. Tem a dieta da sopa. A dieta da banana. A banana pra mim é a pior. Eu odeio banana. Você tem que comer seis, oito bananas ao longo do dia. Também você comendo essa quantidade de bananas, você não vai engordar. Não consegue comer mais nada. Não consegue mais nada. É.